A revisão feita, como já terminamos, vamos então agora verificar aqui as luzes e tenho aqui um problema que não sabia que ele estava cá, portanto as luzes todas estão a funcionar menos a luz de matrícula, vou-vos explicar como é fácil, elas às vezes deixam de trabalhar porque entra água dentro, durante a chuva, entra água aqui dentro deste friso e elas deixam de trabalhar, então vamos lá tirá-las. Ora, aqui temos por baixo as luzes, não sei se vocês conseguem ver, temos aqui as luzes, vamos então tirá-las para ver se conseguimos resolver o problema. Tem dois parafusos Philips aqui, um aqui deste lado, pequenino. Ora, aqui está ele. Temos aqui uma lâmpada, mas está a fazer mau contacto. E aqui deste lado, temos outro. Como podem ver, as lentes estão completamente sujas. Estão sujas, portanto vamos levar estas lentes também. E vamos então ver aqui as lâmpadas. Portanto, eu tinha posto estas lâmpadas de LED, que consomem menos energia, mas parece que me dão problemas. Vamos então buscar duas lâmpadas novas e vamos instalá-las. Agora, vou buscar então aqui uma lâmpada de origem. Como podem ver, já cá estão passos no sítio, as duas. Ora, portanto, já acabámos a revisão da nossa carrinha. Como vocês já viram, também já troquei umas lâmpadas que estavam aí, não estavam a funcionar bem. Portanto, quando terminamos a revisão, coisas que temos que fazer, temos que verificar se todas as luzes funcionam. Portanto, faz ser o piscazinho aqui de lado, como ver aqui as luzes, já que vimos que está tudo bem aqui por baixo. Ver se não há nada solto, aqui estas capas do motor, ver se tudo isto está seguro em condições. Se não há nada solto, não há nada partido. Eu descobri aqui um problemazinho, vou tentar-vos mostrar. Uma coisa que ainda não tinha percebido. Há aqui uma pequena folga de líquido, aqui por este tubo. Portanto, está na hora de eu comprar uma mangueira nova. Vou ver se compro uma mangueira nova e depois, ao substituí-la, vamos mostrar como é que substitui-se. Portanto, vermos aqui os tirantes de direção, tirantes das mudanças. Está tudo bom, está tudo seguro, não há aqui nada solto. Vermos as escovas de limpa-para-brisas. Deixamos só fechar aqui o capão. Ora, eu não tenho cá novas, tenho que as ir buscar. Portanto, como vêem, temos aqui as escovas de limpa-para-brisas rasgadas. Está na altura de trocar as escovas. Como podem ver aqui. Temos aqui rasgadas. Está na altura de ter umas escovas novas. Vermos tudo isto. Vermos se os nossos espelhos estão bons, não estão partidos. Como vos disse, fazer a lubrificação aqui das portas. Ok? Uma coisa muito importante. Verificarmos a pressão dos pneus. A Peugeot, por acaso, põe aqui um autoplante muito acessível para toda a gente. Inclusive, diz-nos aqui o tamanho dos pneus aconselháveis para usar. 165-70-R 14, 89-R. 89-R é por ser um veículo comercial e tem que ter esse número por causa de ser um veículo comercial. Dá-vos aqui várias marcas. Michelin, Pirelli, Continental e Van Contact. Dá-vos aqui as pressões em bares e em PSI. Eu estou mais habituado a usar o PSI porque venho de Inglaterra e na Inglaterra usa-se mais o PSI. Mas pronto. 3 bares à frente, 3.7 atrás ou 44 PSI à frente e 54 atrás. Portanto, temos a certeza que todas as fechaduras estão a funcionar. Que não temos problemas nos para-choques, que está tudo bom. A bola de reboco, que me dá muito jeito. Comprada aí no LX, em segunda mão. Foi fantástica. Portanto, temos a certeza que tudo funciona. Que não há nada. Que as luzes estão todas seguras. Que não há nada solto. Portanto, tiramos esta oportunidade para ver se está tudo bom. Portanto, como vê, está uma carrinha de trabalho. A pintura não está assim muito boa. Já levou uns toquezinhos. Mas como isto é a carrinha cá do trabalho da quinta. É a carrinha que vai buscar a comida para as galinhas, para os cães, as rações, os fartos de palha, as pinhas. Ainda ontem fomos às pinhas, aqui à Serra da Estrela, a buscar pinhas aqui para a lareira. E outras coisas mais. Portanto, termos a certeza que os pneus estão todos em boas condições. Analisarmos os pneus. Como vêem, eu tenho os pneus praticamente novos aqui. Tento manter sempre pneus em boas condições. À frente, também são, não são muito novos, mas estão em boas condições. Inclusive, são pneus de gelo. Eu mantenho pneus de gelo nesta carrinha por causa do gelo aqui. E nesta manhã, tínhamos a estrada completamente gelada. E, portanto, como vêem, a revisão é fácil de fazer em casa. Num sábado à tarde, num domingo de manhã, fazer-se assim uma revisãozinha ao nosso carro. Fazer uma manutenção. Se não têm capacidade de fazer uma manutenção tão completa como esta, pelo menos verificarem os níveis, verem se os pneus estão bons, se não estão bons. Coisas que a gente possa detectar que no dia-a-dia não notamos e mantemos os nossos carros a trabalhar em condições. Portanto, não se esqueçam. Se gostaram dos vídeos desta série, portanto, este vai ser o terceiro vídeo. Portanto, eu reparti isto em três vídeos. Número 1, número 2 e número 3. Se gostaram dos vídeos, não se esqueçam de pôr um like. Subscrevam o canal e deixem um comentário. Seja bom ou mal, estamos cá para recebê-los. Ok? Feliz ano novo por todos e boa sorte.